E aí, tudo bem? Você que está inscrito para participar do primeiro workshop Expert em Audiência, eu estou aqui para te avisar que a aula 2 já está no ar. E nessa aula eu vou te ensinar duas técnicas muito legais que você vai poder utilizar para descobrir quando uma testemunha está mentindo em audiência. É isso mesmo, você vai aplicar essa técnica na sua prática, na sua advocacia, e vai poder mostrar para o juiz que uma testemunha está mentindo ou se ela está com nada na verdade. Então, clica no botão que vai aparecer aqui embaixo, no link que vai aparecer aqui embaixo, e corre lá para a nossa página para você poder assistir a aula 2. Eu te espero lá e não esquece de deixar o seu comentário para mim.